Querem ganhar uma destas skins todas aqui deste site lindo que é o CSGO Empire, é muito fácil. Só tentem entrar aí na descrição e ir a Free Coins e porem o código-21 e confirmarem. E podem apostar aqui as vossas coins e podem tentar a vossa sorte para ganhar uma daquelas skins. Portanto, boa sorte e entrem aí no link que está na descrição. Olá, eu sou a Especi e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para a Karaog. Vocês sabem que o audio é sempre gravado no computador, portanto, já, eu estou a gravar ao mesmo tempo que estou na câmera, mas estou a gravar também no computador, que era para o audio ficar um bocadinho mais bonitinho para vocês e não ficar assim tão distorcido com a qualidade da câmera. Portanto, estou a gravar aqui com o meu Blue Yeti lindo. Este é mais um vídeo de Karaog, eu sei que eu não canto assim grande coisa, mas até lhe dou uns toxinhos, né? Portanto, já, pessoal, se vocês gostam deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Muito obrigada a todos pelo apoio e agora lá para as músicas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau.